Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 12 de outubro, feriadão, dia das crianças, hein? Olha só, eu vou trazer pra vocês aqui a respeito do 14º salário e também vou falar sobre os pagamentos agora em outubro e isso pra todo o país. Além dessas duas informações muito importantes, eu também vou trazer aqui pra vocês outras notícias. Ao todo serão aí 5 notícias muito importantes de interesse de aposentados e pensionistas. Então, se vocês são aposentados e pensionistas do INSS, todos vocês deveriam ficar até o final desse vídeo pra você poder ficar por dentro, entender aí tudo o que está pra acontecer. Tanto de mudança, principalmente, né? No benefício de vocês. Então, é muito importante que vocês acompanhem, que vocês assistam os vídeos todos os dias pra não ficar por fora. E eu vou trazer aqui ao todo, nesse feriadão, feriado nacional, dia 12 de outubro, é consagrado a Nossa Senhora Aparecida, considerada aí padroeira do Brasil. E esse dia, ele é marcado, comemorado, no dia 12 de outubro de cada ano, uma data que é um feriado nacional. E comenta aí pra mim, eu quero aproveitar antes de eu começar aqui a primeira notícia, eu quero só saber se você utiliza o meu INSS, o aplicativo ou site da Previdência Social. Você utiliza o meu INSS? Você sabe usar o meu INSS? Comenta aí pra mim sim ou não, só pra eu saber. Sim, eu sei. Não, eu não sei. Vai comentando. É importante que vocês comentem pra poder eu entender. Vamos lá, pessoal. Você utiliza o meu INSS, sim ou não? Já, já vou trazendo informação sobre isso, por isso que eu tô perguntando. E eu quero desejar um excelente feriado a vocês. Vocês estão trabalhando hoje? Ou vocês estão de boa aí em casa? Hoje é folga, dia de almoçar com a família? Quais são os planos para hoje? Comenta aí pra mim. E eu vou deixar essa frase aqui de reflexão pra todos vocês em homenagem a esse dia. Porque ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. Feliz dia das crianças para todas as crianças e que nós possamos deixar a nossa criança interior se despertar. É importante, né? O adulto, a vida dele é muito cheio de responsabilidades. Então, a gente precisa deixar um momento também nessa criança interior sair. Não é verdade? Senão a gente fica muito pesado, não fica? Então, pessoal, que a gente possa refletir sobre isso, tá? E agora, vamos lá trazer as informações. Eu quero rapidinho convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Alô NSS a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito em inscreva-se em vermelho. O Clicou estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio. O Alô NSS é um dos maiores canais de previdência social do país. Todos os dias tem boletim atualizado pra vocês. E é importante você acompanhar pra você poder ficar por dentro de tudo o que acontece. Deixa o seu like aí no vídeo também. Deixa esse seu gostei fundamental pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Não esqueça de compartilhar o vídeo, porque assim mais pessoas saberão seus direitos. E a charada do dia de hoje foi enviado por Gerardo Tabosa. Gerardo! É Gerardo mesmo? Não é Geraldo? É Gerardo mesmo, com R. Olha só que nome diferente. Tudo bem com você, meu querido? Eu espero que sim. Um beijo grande. Eu sou a Ana e o Gerardo é inscrito aqui do canal Alô NSS. E ele deixou essa charada pra gente. O que é o que é? Para ser direito tem que ser torto. O que será que pra ser direito tem que ser torto? Vamos colocar a cabeça pra pensar aí. Quero vocês respondendo essa charada aqui nos comentários. O que é o que é? Pra ser direito tem que ser torto. Deixa sua resposta aí nos comentários. Um beijo grande. Um agradecimento especial para o Gerardo Tabosa, que é inscrito aqui do Alô NSS e deixou essa charada pra gente. É importante lembrar que se você conhece alguma charada, faça parte desse quadro tão importante que ele ajuda numa luta pra manter a mente dos idosos ativa. Já foi provado cientificamente que esses estilos de atividades estimulam os neurônios, ativam as células importantes ali no nosso cérebro, que ajuda a prevenir doenças mentais, como o próprio mal de Alzheimer. Então participa. Participa que você não tem nada a perder, tá bom? E deixe sua charada aí nos comentários também. Quem sabe amanhã é a sua charada selecionada. Comece a mensagem com a palavra charada e não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem. E nós já começa o vídeo com mais uma surpresa. E essa surpresa não é boa não, viu? Carne, cenoura, batata, cebola e leite. O que esses nomes lembram aí vocês agora? No decorrer de 2022, os alimentos não foram os únicos vilões da inflação, mas pesaram no bolso na hora de colocar comida à mesa. Para ano que vem, especialistas esperam uma inflação total menor do que esse ano, com alívio para alimentação no domicílio. E projeções de economistas indicam que itens como carnes e alimentos in natura podem até mesmo cair de preço. Você acredita nisso? Comenta aí pra mim. Antes de sonhar com a volta do churrasco, né, em casa, porém, é bom lembrar que a avaliação não é unânime, como economistas que acreditam nas proteínas como um dos vilões no ano que vem também. E mesmo que os preços das carnes caiam, ficarão distantes de voltarem ao preço acostumado. E tudo isso porque o mundo inteiro, não só o Brasil, passou por uma mudança muito grande no pós-pandemia, né, pessoal? E a alimentação no domicílio, ela ainda não deve ter deflação em 2023, porque apesar da melhora, os preços de insumos como fertilizantes ainda estarão altos, com câmbio ainda elevado. O quadro não deve ser resolvido enquanto perdurar a guerra na Ucrânia e enquanto não se normalizar o fornecimento de gás pela Rússia. Assim, os preços podem até diminuir. Mas voltar ao início é muito difícil. A deflação não acontecerá como esperado, pois não é um milagre no bolso como se esperava. E um ponto importante que alguns especialistas também estão informando é que essa isenção de ICMS, que o governo deu e reduziu o preço do combustível, que ajudou também até na redução de alguns preços nas prateleiras, ela é temporária, ela é somente até dezembro. A partir de janeiro, não tem mais essa isenção, o que significa que os preços poderão subir e muito no início do ano e o início do ano é o momento mais delicado e difícil para o brasileiro, porque é onde começam a chegar todas as contas anuais, como IPVA, como IPTU, como rematrícula para escola ou matrícula, escolas, faculdades, seguros, renovação de seguro de carro, tudo isso pesa bastante no bolso do brasileiro e é um momento em que a inflação pode estar mais pesada. É sempre ali no início do ano, na virada. E o aposentado acaba sofrendo muito mais com isso também. Então, por isso que é importante a gente ficar na luta juntos, acompanhando tudo e lutando para que o governo possa olhar para o aposentado e possa oferecer algum auxílio, alguma ajuda, uma estratégia também para poder ajudar a contornar toda essa crise. E agora eu vou trazer algumas notícias urgentes. Daqui a pouco eu trago o 14º, vou falar dos pagamentos, tenho mais uma surpresa, vou falar do INSS também. Então, fica comigo até o final do vídeo. Não esqueça de ir deixando o seu gostei aí para valorizar o trabalho e fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. A primeira notícia que eu quero trazer rapidinho aqui para vocês é um projeto de lei, um novo projeto, né? Tem um projeto que dispensa carência para benefícios do INSS a pessoas com lúpus e epilepsia. E olha só o que aconteceu referente a esse projeto, tá? O senador Paulo Paim, ele reapresentou, pessoal, esse projeto de lei, tá? O Paulo Paim, ele sai aí em defesa de muitos aposentados e pensionistas e ele fez essa reapresentação desse projeto que dispensa prazo de carência para que pessoas com lúpus e epilepsia, elas possam aí ter essa carência isenta, né? E recebam os benefícios do INSS. E o projeto de lei é esse 2472 que vocês estão vendo aqui, do ano de 2022, tá? Um outro projeto também sobre o tema é o projeto de lei 293 do ano de 2009, olha isso. Projeto de 2009 e ainda tá aí, né? Sendo tramitado. E aprovado, ele foi inclusive aprovado por senadores e deputados depois de 13 anos. Foi integralmente vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então depois de 13 anos que o projeto ficou ali, passou pelos senadores e pelos deputados em 13 anos e aí o Bolsonaro vetou através do veto 33, só que o Congresso manteve o veto. Então foi uma decisão não só do presidente, como também do Congresso que não derrubou esse veto. Que eles poderiam ter feito essa por esses beneficiários, né? Por essas pessoas que têm lúpus e epilepsia. E aí o senador Paulo Paim foi e reapresentou. Falou, não, vamos reapresentar e brigar por esse projeto aqui, que é um projeto importante. Então mesmo o Bolsonaro contra e os deputados apoiando, porque não derrubaram o veto, né? O Paulo Paim foi lá e reapresentou pra incluir o lúpus e a epilepsia na lista de doenças que acarretam dispensa do prazo de carência pra concessão dos benefícios de auxílio-doença e também aposentadoria por incapacidade. E a apresentação foi no dia 15 de setembro desse ano. Tá aguardando despacho pelo Senado, né? Então o Rodrigo Pacheco tem que pegar o projeto aí pra conseguir fazer o negócio acontecer e a gente vai acompanhar. Mas eu quero saber, você é a favor desse projeto? Você gostou desse projeto, sim ou não? Vai comentando aí pra mim, só pra eu entender o posicionamento do aposentado e do pensionista. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo mais notícias aqui pra vocês também. E essa segunda notícia é, olha só, a tecnologia veio pra mudar nossas vidas, facilitar, não é? E no INSS já tá passando por um monte de modificação. Inclusive um dos projetos que o governo tem pro ano que vem é fazer com que o cadastro único, o meu CAD único, ele possa incluir pessoas novas, novos cadastros pela internet. Porque hoje, pra você incluir um cadastro no meu CAD único, você só consegue fazer um pré-cadastro e você tem que finalizar no CRAS. Você tem que sair da sua casa e ir até o CRAS pra poder finalizar. Mas já estão vendo para no próximo ano isso ser automático. Porque hoje, só pra confirmar a atualização, ah, meus dados estão tudo igual era, não teve alteração. Você consegue confirmar pelo celular. Mas se for alterar, tem que ser no CRAS. E a ideia é trazer essa tecnologia pra que você não tenha mais que sair da sua casa pra fazer isso. O mundo tá tecnológico. E o INSS, que é a Previdência Social, que é o órgão que faz aí o pagamento do benefício de vocês, ele também tá passando por mudanças tecnológicas muito importantes. E vocês precisam ficar atentos e por dentro disso tudo, porque esse robô, pessoal, que analisa processos aí do INSS, ele vem pra melhorar. Só que como toda implantação tem a sua dificuldade até se ajustar, no INSS não tá sendo diferente. E é aí que você tem que se atentar, porque a gente tá falando do seu benefício, pra você ficar de olho. Por isso que é tão importante ter acesso também ao meu INSS. Tem um robozinho, que é um robô, que é um projeto novo, que tá analisando os processos do INSS pra ajudar a diminuir a fila. Só que isso está totalmente ilusório. Por quê? Esse robô, ele causou foi um aumento de recursos por indeferimento. O que acontece que ele diminuiu uma fila, que é a fila do pessoal que tava em análise, mas aumentou a outra fila, levando aquela pessoa pra uma outra fila, que é a fila de... que ele tem que recorrer à decisão, né? E esse ano o INSS começou a utilizar essa inteligência artificial pra analisar os pedidos dos benefícios, como aposentadorias, pensões, auxílio-doença. E o robô que analisa se o cidadão tem ou não direito ao benefício solicitado, ele foi implementado após o fim do contrato temporário de servidores que faziam essas análises. Do início do uso da tecnologia até o momento, houve uma redução na fila de pedidos por aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, por exemplo. E entre maio e agosto, a fila desses pedidos em análise caiu 25%, passando de mais de 460 mil pessoas para cerca de 344 mil. Entretanto, especialistas apontam que muitas dessas solicitações estão sendo indeferidas pelo robô de forma indevida, causando aí uma preocupação. Então, dentro do Congresso, teve uma comissão que convocou o presidente do INSS pra poder se manifestar sobre esses assuntos, porque isso tá gerando um estresse tremendo dentro dos beneficiários que estão sofrendo com essa longa espera pra ter o seu benefício. E isso é desrespeitoso, né, pessoal? Por isso que é uma luta que a gente vem abraçando junto com vocês, pra cobrar o INSS que melhore esses procedimentos. A tecnologia, ela é extremamente importante, ela é fundamental, mas temos que estar unidos, unidos nessa luta. Então, por isso que a gente convida aí todos vocês, né, a estarem com a gente focados juntos dessa luta pra que a gente possa ter essas melhorias. E tem mais, né, a terceira notícia aqui que eu quero trazer pra vocês também é sobre a população idosa que tem direito a uma atenção integral à saúde. Comenta aí pra mim como que tá o SUS aí na sua região. Tá bom o atendimento? Você tá conseguindo passar direitinho, fazer seus exames de rotina, seus tratamentos? Comenta aí, vocês estão tendo alguma dificuldade na área da saúde? Qual que é a sua maior dificuldade na área da saúde hoje? Comenta aí pra mim, pessoal. É pra comentar. Quem nunca comentou no canal, comente. Quem sempre comenta, comenta de novo. Porque é uma pergunta fundamental pra gente levar pra esses políticos o que realmente tá difícil ou não para os aposentados, para os idosos. A população está envelhecendo de uma forma saudável, com mais autonomia, com mais independência, a tecnologia avançando, a medicina avançando. Então, toda a sociedade, todo o governo tem o dever e a obrigação de criar um país que funcione pra todos, principalmente os idosos. Então, a gente precisa acompanhar isso. E a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela orienta um modelo de saúde voltado para o cuidado e não pra doença. Com foco na recuperação, permanência, promoção de autonomia, independência. E entre as prerrogativas asseguradas no Estatuto da Pessoa Idosa, está a da saúde. E eu separei alguns direitos que estão garantidos e eu quero saber se o seu direito tá sendo mantido, tá? Então, você vai respondendo aí pra mim. Primeiro é a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O direito ao acompanhante em caso de internação ou observação em hospital. O direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados. O desconto de pelo menos 50% em ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Direito de requerer o benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, a partir dos 65 anos de idade, desde que não possua meios para prover sua própria subsistência ou de tê-la provida pela família. Direito de 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez em casos que você necessita de cuidados básicos no dia a dia. E os casos de suspeita de violência praticada contra idosos devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como devem ser obrigatoriamente comunicados por eles a órgãos responsáveis. E eu quero saber se vocês conheciam todos esses direitos e se você acredita que tem algum desses direitos aqui que não está sendo cumprido aí na sua vida. Vai comentando para mim, porque a gente precisa expor o que está acontecendo, se estiver acontecendo, para que medidas sejam tomadas. E só vão ser tomadas se você se posicionar. E na internet você se posiciona através do seu comentário. Então comentem, comentem bastante. E agora nosso momento de reflexão chegou, nossa charge do dia. Olha só a nossa charge de hoje, a professora aqui na escola, né? E os alunos. E olha só, ela disse o seguinte, olha a pergunta da professora, olha o estado da escola. Tá vendo ali o teto furado perto da lâmpada ali em cima? Ó, parede rachada, toda arremendada ali. Tem até um ratinho ali embaixo, ó. A lousa quebrada, mesa quebrada. Vocês viram? Tá um estado bem precário, precisando de uma reforma, né? E aí a professora fala, o que mudou nessa frase? Olha a frase que está escrita nessa lousa, nesse quadro negro. É frequente o descaso com o ensino público? E a professora fala, o que mudou nessa frase? E aí o aluno? Nada. Ou seja, né? O ensino do nosso país, ele é algo discutido há muito tempo. Não é de hoje que a gente discute sobre a educação, sobre a importância dela, se ela é uma prioridade ou não para o governo, esse ou anteriores, enfim. Isso é um problema de sempre, né? Porque muitas vezes, sempre é deixado de lado a educação. Por qualquer coisa que aconteça. Ah, vamos tirar da educação. E a educação é deixada de lado por muitos fatores, como, por exemplo, o interesse dos alunos e as verbas. E eu quero saber de vocês o que vocês pensam do ensino público do Brasil. Você acha que tem como melhorar o ensino público? Você acha que o ensino público, ele é importante, ele deve ser uma prioridade para o governo? Você acha que o governo tem que priorizar outras coisas e o ensino não é tão prioridade assim? Qual é a opinião dos aposentados e pensionistas referente a esse assunto? Eu quero muito te ouvir, então comente aí para mim, enquanto você comenta. Eu vou falar dos pagamentos liberados agora em outubro. Pessoal, olha só. Provavelmente amanhã vai começar o processamento da folha do INSS. Período maciça, como a gente chama. E os pagamentos de outubro? Tá aqui, ó. Vamos começar, né? Então quem recebe benefício até um salário mínimo, terça-feira, 25 de outubro, começa os pagamentos e vai até o dia 8 de novembro, de acordo com o final do INSS. Então, você que recebe até um salário mínimo, essa é a data aqui da folha que vai começar a processar essa semana para te pagar nessa data aqui. Já quem recebe benefício acima de um salário mínimo, começa os pagamentos do dia 1º de novembro e vai até o dia 8 de novembro, também de acordo com o final do NIS. E a folha em breve, na semana que vem, vocês já vão conseguir enxergar aí os valores dessa folha de pagamento. Então é aguardar o processamento, que começa já nessa próxima semana. Inclusive, quem solicitou empréstimo aí e está aguardando a verbação do INSS, provavelmente vai ter que esperar, né? Porque a folha fica trancada para processamento. Quem solicitou cancelamento também tem que aguardar, né? Porque aí provavelmente vai ser ressarcido na outra folha, porque todo esse processo é necessário para não ocorrer erros na folha de pagamento. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o 14º salário e também vou falar sobre um novo projeto aqui com vocês. Já vamos começar com esse novo projeto, que está sendo tratado com prioridade. Com prioridade não, né? Vocês estão pedindo prioridade nele. Eu quero saber se vocês concordam com essa prioridade ou vocês acham que tem coisas mais prioritárias do que mudar o nome de um benefício, né? Olha isso. O PT, Partido dos Trabalhadores aqui, ó, apresentou um projeto de lei, que é o projeto de lei 2315, que prevê que a partir de janeiro de 2023, o valor mínimo permanente fixo do Auxílio Brasil seja de R$ 600,00 mensais pagas famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Tudo isso através do Auxílio Brasil, que passará a ser chamado Programa Mais Bolsa Família. Ou seja, o governo investiu meio milhão para trocar os cartões do nome Bolsa Família, quis tirar o nome Bolsa Família para o Auxílio Brasil, para ficar essa questão aí de briga de governo, né? Aí foi, não, quero que seja o meu nome no projeto. Foi lá e mudou para Auxílio Brasil. Aí agora o PT fala que se ele entrar, ele vai mudar o nome para Bolsa Família de novo. E vai tirar o nome Auxílio Brasil. E aí mais dinheiro público, você não gasta por causa dessas coisas. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso é prioritário? Vocês acham que importa o nome do benefício? Vão comentando aí para mim. Porque trocou a carteirinha agora e nem trocou de todo mundo. Trocou nem da metade ainda, nem de um terço, já gastou meio milhão. Imagina para trocar de todo mundo, vai ser uns dois bilhões aí. Então a gente vê a prioridade dos políticos, né? E a emenda constitucional que foi promulgada pelo Congresso e que foi criada pelo Bolsonaro permite o Auxílio já 600, mas só até dezembro, janeiro. A previsão do orçamento que o governo enviou é os 400. E isso está gerando repercussão, inclusive. E o governo teme isso afetar nas urnas, agora no segundo turno. E o projeto tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões ainda de Seguridade Social e Família, pela Comissão de Finanças e Tributação e ainda pela CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E sobre o 14º salário, né? Ao contrário do 13º salário, que é pago todo ano aos beneficiados do INSS, o 14º salário seria bem parecido com o Auxílio Brasil. Ele seria, na verdade, bem parecido com o Auxílio Taxista, né? O Auxílio Caminhoneiro, porque ele seria um benefício emergencial também. No qual ele seria disponibilizado nesse projeto de lei do Pompeu de Matos, que está parado na Câmara, por dois anos. E seria anual, não seria mensal, igual está sendo o Vale Caminhoneiro, o Vale Taxista, o Auxílio Brasil. Não, ele seria anual. E a princípio, a proposta, ela estava com tudo. Ela chegou, assim, a um momento de quase ser aprovada e finalizada toda essa espera. Mas o governo viu que ele estava perdendo em relação à força e negociação por ser um ano de eleição. E os deputados falaram, se pautar o 14º, ninguém vai votar contra. Quem é louco de votar contra? E aí o governo teve que fazer essa manobra. Tirou o projeto, criou a comissão especial e está deixando ele lá de molho para que não atrapalhe aí as eleições. E isso é um fator importantíssimo porque a gente vai vendo que o aposentado hoje não é uma prioridade para o governo. Não se mostra ser uma prioridade. E por isso que a gente quer virar esse jogo. A gente quer mudar o Brasil e para a gente mudar o Brasil precisa começar pelas nossas atitudes, pela forma como cobramos os políticos, pela forma como a gente olha o futuro do país para nós, para a nossa família, que os nossos filhos serão os idosos de amanhã. Então será que a gente quer que os nossos filhos, os nossos netos estejam passando pela mesma situação que a gente hoje? Que sejam vistos e tratados pela sociedade, pelo governo da mesma forma que os idosos são tratados hoje? Então a gente tem que refletir porque para o amanhã chegar precisa ser trabalhado hoje. O amanhã que a gente quer precisa ser trabalhado hoje. E tem muitas ações ainda para serem feitas. O 14º é apenas uma delas. E o 14º ele tem chance de ser aprovado por meio de medida provisória. O projeto de lei é quase impossível porque não dá mais tempo. Falta dois meses para acabar o ano. Mas por medida provisória basta pressionar. Se pressionar o negócio pode ir. Mas a questão é ainda tem gente que apoia o projeto? E aí você vai me falar se você apoia ou não. E se você apoia deixa aí nos comentários. Pode comentar várias vezes. Eu apoio? Sim, eu apoio? Porque a gente tem que mostrar isso para o governo. Que tem gente apoiando. E qual é a quantidade? É só 10 pessoas? Só 5? Quantas? 100? 20 talvez? Ou será que realmente os 30 milhões estão engajados na luta? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam eu convido vocês a participarem do grupo do Alô NSS lá no Facebook. É um grupo de apoio para tirar dúvidas entre vocês. Então é de graça, tá? E para encerrar o vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma dica necessária sobre o site o aplicativo Meu NSS. Por isso que eu perguntei no início do vídeo se você utiliza o site o aplicativo Meu NSS. Eles possuem mais de 36 milhões de acessos todos os meses e representam um dos aplicativos do gov.br mais acessados do país. E há dicas para você solicitar aposentadoria pelo Meu NSS também vem ajudado a ter mais frequentadores ali pelo aplicativo. E como sabemos tem algumas jogadas que quando realizadas é mais fácil de sair que é a tão sonhada aposentadoria. Por isso que eu separei algumas dicas para vocês serem aprovados quem está no processo de aposentadoria. Primeira informação e não só no processo de aposentadoria como processo de revisão também. Quando você solicita algo em NSS, pessoal primeiro você tem que informar tudo. É preciso informar corretamente todos os dados sobre o seu histórico de trabalho sobre os vínculos empresas ou locais que trabalhou períodos trabalhados contribuídos que porventura não esteja no sistema do NSS e tem que bater o KINIS. Os anexos então que são os documentos que você junta no processo é extremamente importante que cada documento seja anexado no seu campo específico. Tem lá envia aqui seu RG a pessoa vai e coloca comprovando de endereço naquele campo. Não pode isso prejudica seu processo então tem que ler o que está na tela para você fazer correto às vezes na pressa a gente não lê com atenção e acaba preencher ainda errado. Então é com base nesses campos e nas respostas que vocês dão na hora de fazer a solicitação que ocorre a primeira etapa de análise que é de forma automática. Os dados de tempo trabalhados corretos também tratam-se de uma etapa mais importante na hora de você requerer uma revisão ou um benefício pois é quando é informado se falta algum dado no sistema do NSS ou se precisa corrigir algum valor de salário de contribuição. E ao preencher corretamente todos os dados no meu NSS as chances de você ter o pedido concluído de forma rápida é até mesmo automática são muito maiores. Então comenta aí para mim se você já utilizou o seu pedido de aposentadoria pelo meu NSS ou você contratou um advogado. Comenta aí. Ou você foi direto numa agência como que foi o seu processo? Vai comentando enquanto vocês comentam é importante lembrar que o meu NSS você consegue acessar ou conversar com o 135 de segunda a sábado das 7 da manhã às 22 da noite e é possível saber o andamento de qualquer requerimento e se você precisa cumprir alguma exigência se é necessário para apresentar algum documento para análise do requerimento tudo por lá. Então é um aplicativo sensacional e que eu recomendo vocês utilizarem. E agora a charada do dia de hoje o que é o que é para ser direito tem que ser torto e é o anzol a resposta. Tá aí a resposta do Gerardo Tabosa que é inscrito aqui do canal Alô NSS o que é o que é que para ser direito tem que ser torto é o anzol. Comenta aí se você acertou se você errou esse foi o nosso boletim de hoje que honra que maravilha ter vocês aqui nessa manhã muito obrigada a todos por reservar um tempinho do seu dia nesse feriadão incrível aqui no Alô NSS junto comigo não esqueça de se inscrever no canal deixa seu like compartilha e eu espero vocês à tarde porque não pense que por ser feriado não tem notícia não que tem notícia sim e eu aguardo todos vocês um grande beijo feliz feriado a todos e até a próxima e até a próxima